Você tá curioso pra saber quem é o grande vilão que acaba com as juntas do cabeçote? Que causa a famosa junta, que causa aquele prejuízo enorme? Carro ferve, carro no mecânico, volta de guinche, cara, um estrago, mas você pode prevenir isso. Bom, é exatamente isso que eu vou falar pra vocês nesse vídeo. Fique atento aí, ó, se você quer evitar esse problemaço, fica comigo. Meu nome é Alex Moreno e você está em mais um Qual é o Custo? Ó, e quando fala de custo, esse é um custo alto. Depende do modelo do carro que você tem, pode sair mais barato se é um popular, mas se é um importado, prepare o seu bolso e o seu cartão de crédito. Você vai gastar uma fortuna, cara, vai se aborrecer, é uma incógnita a hora que chega na oficina, seu estrago foi aquele simplesmente da junta, se foi bloco, se foi cabeçote. Tudo isso pode acontecer por um simples, simples peça. Todo sistema, todo carro tem que estar com manutenção em ordem, não pode ter vazamento de água, bomba d'água tem que estar direitinho. Claro que existe todo um sistema complexo quando você fala da parte de refrigeração de um veículo. Afinal de contas, o motor, ele tem que trabalhar numa temperatura correta. Ele é quente, mas não pode ser quente demais. E essa é a função do líquido de arrefecimento, a famosa aguinha do radiador. É ela que está ali o tempo todo, junto com ventoinha, junto com radiador, fazendo com que o motor trabalhe numa temperatura que varia de 90 a 118 graus. A maioria dos motores estão aí nessa faixa de temperatura. Então, o carro tem que trabalhar frio, mas não pode ser frio demais também. Bom, quem que é a peça responsável por não deixar que aqueça demais ou aqueça de menos, que fique muito frio? Existe uma peça chamada válvula termostática. E olha só que bacana isso. Olha o que é a consciência de uma empresa que está voltada realmente ao consumidor. A preocupação da empresa é essa. A MTE Thomson é o fabricante multinacional, fabricante de peças, e ela fabrica válvula termostática. E ela dá já uma mega assistência aos mecânicos, passando informações técnicas das peças como funcionam, das peças corretas que vão dentro da aplicação de cada veículo. Porém, qual foi a preocupação dela? Ela falou assim, pô, os mecânicos sabem, mas os proprietários têm consciência de que é uma válvula termostática? Como é que ela funciona? Qual é a importância dela no veículo? Não, não tem. Então, gente, nós precisamos passar para esses caras essa informação numa linguagem popular. E eles me incumbiram de fazer isso. Então eu vou tentar passar para vocês essa informação da grande vilã das juntas do cabeçote queimada. Válvula termostática. O nome já diz, válvula. O que uma válvula faz? É como uma torneira. Ela abre, ela fecha, então ela permite a passagem ou não permite a passagem de quem? Da água do radiador. O líquido de arrefecimento. O aditivo do radiador. No veículo tem o motor e o radiador. Vamos simplificar. Vou dividir em duas partes. Motor e radiador. Existem dois tubos que passam ligando um ao outro. Que é a entrada para o radiador e a saída do radiador. A bomba d'água que faz a água ficar circulando. Até aí, estamos juntos? Beleza. No meio do caminho de um dos tubos, tem quem? A válvula termostática. A válvula termostática funciona da seguinte forma. Ela tem as... Vamos falar das convencionais. Não vou nem falar das eletrônicas. Vamos simplificar nas convencionais que saem em quase todos os carros há anos e anos e anos e anos. Bom, dentro dela, ela é uma... Olha a foto aí. Está vendo? Ela é esse redondinho. E ela tem essa portinha. Que ela abre a portinha, fecha a portinha. Essa mola que empurra para ficar fechada. Bom, ela tem um cilindro. É esse simbolo. Eu vou mostrando para vocês aí figuras, os videozinhos de como é que funciona. Dentro tem uma cera expansiva. É uma cerinha. E essa cerinha tem uma característica muito interessante. Quando ela é submetida a calor, ela se expande. E aí, quando ela expande, ela empurra um pistão e faz com que a portinha abre. Legal? Simples e mega funcional. Tão funcional que, olha, tantos e tantos anos depois, continua sendo aí a peça feita da mesma forma, de tão eficiente que ela é. Esquentou, a válvula abre. Bom, está lá então, radiador, motor, tubulação. Certo? Certo. Quando o carro está frio, a válvula está fechada. A água circula no motor. E o motor tem o quê? Combustão. Está lá a explosão o tempo todo do combustível. Quando tem a faísca combustível com ar, explode. Aquilo está em uma temperatura alta. O que vai acontecendo ali? O motor começa a aquecer, aquecer, aquecer. Aquela água que está girando em torno do motor ali, começa a ficar mega quente. E ela está passando pela válvula termostática, pela traseira da válvula termostática. Onde fica quem? O cilindro com a cera expansiva. E aí, conforme começa a aquecer, a cera começa a expandir, expandir, expandir. E a portinha abre. Fala assim, opa, chegou aqui, está muito quente, vou abrir. Ela abre. A água passa a circular pelo radiador. A ventoinha liga, para deixar aquele alumínio do ventilador ali, o que faz uma troca de calor. O vento bate. Quando você está na estrada, o vento bate de frente ali. Quando você está parado no trânsito, o vento, então, a ventoinha abre e fica puxando o vento de fora para dentro. O vento fresco para dentro do motor. E aí faz com que a temperatura baixe de novo. Conforme vai baixando e está passando pela válvula termostática, ela fala, opa, agora já está chegando na temperatura boa. Ela fecha outra vez. Então, o que essa válvula faz? Ela fica o tempo todo, ignorada por todos. Muitos nem sabem que ela existe, mas ela, olha, é aí a válvula do seu coração, no caso do carro. Bom, abre e fecha, abre e fecha, o tempo inteiro de funcionamento do motor. Imagina você que está no trânsito, parado, sem rodar para lugar nenhum, e aquela coitadinha abre e fecha, abre e fecha. Por que do preventivo? De tanto abrir e fechar, primeiro, a cera vai se perdendo. É uma peça e ela tem uma vida útil. Se até nós temos vida útil, por que a peça não vai ter? Ela tem uma vida útil. Então, a cera começa a ver um vazamento. Outra coisa. Lá tem um eixo. E esse eixo, ele trabalha, trabalha, trabalha. Ele tem um desgaste. E chega um momento onde ele trava. E aí é onde vem o X da questão. A válvula, ela sempre trabalha fechada. Então, a mola empurra para ela estar fechada. Para não permitir a passagem de água para o radiador. Para esquentar o motor mais rápido. Isso está em economia de combustível, acredite ou não. Para chegar mais rápido à temperatura ideal de trabalho. Bom, esse eixo então trava. A válvula termostática trava fechada. A água circula só pelo motor. E aí o que acontece? Aquecimento. Os cabeçotes, na maioria hoje dos carros, são de alumínio. E o que acontece? Então, ele dá uma empenadinha. Porque o alumínio esquentou, empenou. A junta, se for junta de metal, ela não queima. É só o empenamento. Mas se for junta de amianto, como muitos dos carros saem. O que acontece? Ela literalmente queima. Eu vou pôr foto aí para você de junta queimada. Entendeu? Ela queima um papel. Esse papel derrete. Ele queima. Bom, enfim. Aí é onde você vai ter o prejuízo. Por isso, válvula termostática. Sugestão de quem tem 25 anos de experiência. Eu sei que isso vai diminuir a quantidade de trabalhos lá na minha oficina. Mas eu prefiro ver o meu cliente fazer um preventivo do que ele ir lá chorar na minha sala. E falar assim, pô, quantas vezes eu posso parcelar isso daí porque eu não tenho dinheiro. Tudo é churrasco. Tudo é igual. O churrasco é o mesmo. Você vai comer aquela picanha argentina. É igual o churrasco de coxão mole? Tá aí a resposta. Então, o valor é diferente. Então, gaste um pouquinho mais. Mas coloque uma... Às vezes é até um pouquinho mais que a diferença é R$10. Coloca a peça que vale a pena. A MTE fabricante. Ela é uma multinacional. Fabricou durante, olha, uma eternidade peças originais. A qualidade deles, assim, é extraordinária. Então, exija na hora de comprar a peça que o seu mecânico falou. Quero a Valor Temmostatica. E eu quero da MTE porque eu tenho certeza que é uma peça que não vai me deixar na mão. Certo, gente? Espero assim que esse vídeo possa ter te auxiliado. Espero que você tenha aí, ó, inteligência, razão. Não vai na emoção de, ah, eu vou deixar pra semana que vem. Ah, eu vou comprar mais baratinha. Não faz isso. Coloca a peça boa e faça a manutenção preventiva que você não vai passar pelo triste situação de levar o seu carro de guincho pra mecânica por uma válvula termostática. Por causa, às vezes, de R$100, você vai gastar brincando R$1.500, dependendo do modelo do seu carro. Certo? Fica aí, ó. Super dica da Portimus Mecânica Automotiva pra você.